O drama de quem aguarda na fila por um transplante parece longe de terminar. O Espírito Santo é um dos dez estados com o menor número de doadores. E uma das causas é justamente quem um dia poderá precisar de doação, a família. Há um mês, Leonara luta contra uma doença no rim. Ela descobriu o problema há um mês e só o transplante pode salvar a vida dela. Por enquanto, vai se submetendo ao tratamento de hemodiálise. É muito difícil quando a gente precisa. Só eu sei o que eu passo, sabe, Bolsa? Porque é difícil demais. É muito difícil quando a gente precisa e o pessoal ainda não fica doando os órgãos. Eu acho que tem que doar, sim. Essa campanha que vocês estão fazendo, tem que fazer mesmo, para poder o pessoal ser similizado. Porque a gente precisa muito de um órgão. A gente precisa muito para poder sobreviver. E não é só eu não, é muita gente. Só tem 30 dias que eu estou nessa hemodiálise, mas eu já estou doida para sair. E já não aguento mais. Leonara não está sozinha. Até agosto desse ano foram realizadas 276 cirurgias no Espírito Santo. Mas quase mil pessoas ainda aguardam por um transplante. Hoje a gente tem um índice de transplante muito grande aqui no estado do Espírito Santo. Mas mesmo com toda essa demanda de transplante, a gente tem ainda bastante pacientes esperando na fila, aguardando na fila um órgão, né, para a gente poder conseguir fazer o transplante. O Espírito Santo está entre os 10 piores estados do Brasil na captação de tecidos e órgãos. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes e Órgãos, pelo menos 26 pessoas desistiram de doar por causa da negativa familiar na hora da entrevista. Este hospital tem até uma comissão de doação de órgãos e tecidos para transplante. A equipe dá o suporte para os doadores e quem precisa de cirurgia. Hoje a única forma de fazer a doação de órgãos é com autorização familiar, de um familiar até segundo grau. Pai, filho, cônjuge. E muitas vezes o potencial doador é aquele paciente que sai de casa conversando e que não se espera a morte dele. Que vem de mortes traumáticas, com uma lesão cerebral. A partir dessa lesão cerebral, quando o paciente não responde mais, quando ele não tem respostas, o cérebro não manda resposta para o corpo, é identificado a morte encefálica. Neste momento é um pouco difícil para a família compreender como que meu familiar está morto se o coração está batendo. O coração bate porque ele existe um marcapasco, uma bateria de reserva, tá? E a morte encefálica significa a morte do indivíduo. Então muitas vezes a família nega porque não conhece o processo e pelo medo de estar vivo e doar. O hospital mobiliza uma campanha em prol da vida. O objetivo é aumentar o número de transplantes. Esta campanha que a gente está promovendo junto com a Central de Órgãos do Estado é para conscientizar a família, as pessoas, sobre a importância da doação de órgãos, que através da doação a gente consegue tirar os pacientes da fila de espera, consegue salvar vidas. Esta campanha vai ser realizada domingo agora, 8 horas da manhã, em frente ao PIR de Emanjá, na Orla de Camburi. Então quanto mais gente doando, mais vidas serão salvas? Mais vidas serão salvas, menos pacientes na fila. Reforçando a ação para conscientizar as pessoas a doarem órgãos de familiares com morte encefálica, acontece neste domingo, a partir das 8 da manhã, no estacionamento do PIR de Emanjá, em Camburi. Reforçando o PIR de Emanjá, no estacionamento do PIR de Emanjá, em Camburi.